Põe, pega na graminha. Vai lá, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, cinco, seis. Marra aqui. Que barulho é esse? 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 Eu caí, filho! Eu caí um tombaço! Que barulho é esse? 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 Quem quer que barulho é esse? Como é que essa saída de bola aqui não recua muito, vermelho? Ali... Música 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 Não! 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 Tem mais técnicos do que o jogador. Primeira substituição. A primeira substituição. Obrigado. 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 Comple notas. Obrigado. É isso aí. Obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?